Eu vou voltar a falar agora sobre o propósito da apresentação, que é a parte de digitalização da loja física, e mostrar que a gente não se resume só amanhã. Então, o Magazine Luiza, hoje em números, todo mundo curte dar aquela tweetada dos números das empresas, são 786 lojas, 800 de distribuição, 18 mil colaboradores, 36 milhões de clientes já na nossa base, 23% da nossa receita já vem do digital, eu esqueci de colocar aqui, mas a receita de 2015 foi de 10,5 bilhões de reais, e 28% de crescimento do digital no primeiro trimestre do ano. Então, a gente teve o crescimento pelo EBIT, que foi quase zero de 1%, e nesse primeiro trio o Magazine Luiza cresceu em 28. Para começar a falar com vocês sobre a parte da digitalização, entra num pouco do que o Maurício falou também. A gente escuta muito falar de tipo omni-channel, ou multi-canal, multi-channel, e por aí vai. É uma salada de coisas. Acho que uma das definições que fazem bastante sentido, que é bem legal de colocar, é essa que mostra um pouco da evolução do single até o omni-channel. Então, no single a gente tem basicamente a parte de você ter só um canal de contato com o seu cliente, você vai fazer tudo por ali, que hoje é considerado um legado dentro do mundo de varejo. Aí a gente tem o multi-canal. O multi-canal, você resume ao seguinte, você já tem estruturas separadas, operações separadas para cada um desses canais, então a gente vê muito dentro do mercado brasileiro as operações de e-commerce e operações de loja física completamente apartadas. E as estratégias, todas elas são definidas para cada um deles e segue. Então, o seu cliente também é tratado dessa maneira, cada um é um canal e é assim que vive. Você tem lá sua loja física, ele comprou na internet e quer trocar na loja física, ele não pode, porque não existe uma operação para isso. A gente vê isso muito como realidade ainda. Aí a gente vai para o cross-channel, que é o seguinte, você já consegue se comunicar na frente com o seu cliente como se fosse uma marca só, só que a sua operação ainda tem alguns silos. Então, seja ele de tecnologia, já que a gente está no painel de tecnologia aqui, ou de silos funcionais. Então, eu tenho o meu marketing do online, eu tenho o meu marketing da loja física. E o omnichannel, que é o nirvana, que é tudo é integrado, o cara que compra, compra para os dois canais, vende, vende pensando nos dois canais, faz ações de marketing pensando em todos os canais. Nós estamos no cross-channel. A gente tem ainda bastante coisa para fazer, estamos em um caminho legal, forte, mas a gente tem bastante coisa para fazer para que dentro da empresa não existam silos funcionais mais e os canais sejam enxergues de uma maneira só. Então, aqui é o ponto que o Magazine se coloca hoje. Uma coisa bem legal, não sei se para vocês que não conhecem, esse é o Frederico Trajan, atual CEO da empresa. E ele colocou da parte da estratégia dele, do que ele espera que a empresa vá, que a gente já começou a conversar lá atrás, que o Magazine se tornar de uma empresa tradicional que tem um departamento digital para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Por que o calor humano? Como a Oris colocou aqui. Cara, as pessoas ainda vão na loja, as pessoas não vão parar de fazer isso e tem um porquê de elas escolherem esse canal. Elas esperam alguma coisa desse canal. E foi aí que a gente pegou e falou, ok, entendido, aceito o desafio em trabalhar como se fosse uma empresa digital com pontos físicos. E por que digitalizar as nossas lojas? Começar por aqui. Um, por que todo mundo está fazendo? Para falar que nós somos descolados? Para copiar a Apple? Ou alguma outra alternativa? Bom, certeza que é para copiar a Apple, o modelo dela, né? Só que não. Na verdade, o que a gente foi fazer foi, legal, como é, esse é o caminho que a gente está buscando, o que faz sentido, para onde a gente deveria ir. E a gente foi estudar um pouco. Como a gente veio de uma área de P&D, a gente foi fazer pesquisa em cima disso. Uma das coisas é, por que as pessoas preferem comprar num canal ou outro? Pensando no mundo físico, vocês podem ver que é muito mais confiável e muito mais safe, bem, segura uma compra. As pessoas ainda pensam isso baseado numa pesquisa que é americana, da Nielsen. Mas a gente viu isso lá em 2014, quando a gente começou a fazer a parte da pesquisa. Daí falou, beleza, vamos ver um pouco mais. Se a gente cruzar os dois canais, o que acontece? Bom, olhando para os dois, para o mundo físico e para o online, a gente vê que as pessoas escolhem bastante o online também por três pontos que a gente colocou que gostaria, que nós escolhemos para começar a nossa parte de experimentação de digitalização de loja, que é, é muito mais fácil, é muito mais rápido e tem informação bem melhor dentro do mundo online. Tanto é que a gente, para algumas categorias, 85% dos clientes fizeram uma pesquisa antes no online e foram para a loja depois para conhecer o produto do nosso caso. Então, isso acontece, por exemplo, com categorias como móveis, que a pessoa tem que ir lá, ver, sentir, mas ela já olhou na internet muita coisa. Por que disso? No final, a gente não quer que isso aconteça dentro da nossa loja, e a gente vê isso acontecendo. Hoje, o nosso cliente, o consumidor consegue se informar muito no online e muito pronto para o físico e na hora que chega lá, o vendedor não consegue atender ele num nível de profundidade que ele gostaria. Então, o cara chega tão pronto que ele fala assim, não, eu me viro aqui dentro. E, aliás, eu sei muito mais do que você. Então, nossa maneira de fazer, como eu comentei, falando sobre lagos, é em cima do o que o cliente precisa, o que a gente precisa como um real benefício para comprovar que isso vai funcionar ou não. Então, sabe aquelas reuniões de brainstorming que, às vezes, existem dentro da empresa, junta, 20 pessoas para falar, fala, 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 e sai que a gente tem que lançar o foguete, por exemplo. E o foguete tem que ser tipo um negócio com todas as funcionalidades possíveis, né? ali. Sendo que, na verdade, o que a gente precisa é de uma rampinha com uma bike e a experiência está entregue. A gente foca muito nisso para depois ir incrementando. Então, o que a gente fez? Qual foi o início na hora que a gente olhou que o cliente ele fica muito frustrado na parte de ver que quando ele vai na loja é muito lento a parte do atendimento, ele precisa falar com muitas pessoas, ele precisa ir no caixa, tudo mais. Então, a gente falou, ok, vamos focar nisso e vamos desenvolver uma solução que vai permitir essa maior agilidade dentro da loja. Então, a gente veio com o Mobile Vendas. Mobile Vendas foi um projeto onde a gente desenvolveu um aplicativo e nesse aplicativo o vendedor poderia fazer o pedido de venda dele. Então, ele poderia mostrar para o cliente as informações que ele tinha do produto, tirar dúvidas rápidas que ele precisava ali, já ter imagens, algumas outras imagens desse produto e ir até o ponto de fechar esse pedido e depois ele teria que ir até o caixa, fazer o pagamento, ir até o estoque, retirar o produto e vai embora. A gente deu uma incrementada depois que a gente colocou os primeiros pilotos e vieram algumas outras funcionalidades. Por exemplo, bom, já que quando eu vou fazer o atendimento desse cliente, eu pego a informação de quem ele é, eu pego a parte do CPF dele, eu posso também fazer análise de alguns outros serviços financeiros para prover isso para ele. Oferecer um consórcio ou falar que aquele cara tem pré-aprovado a parte de um financiamento para uma compra de um ticket maior, a gente foi colocando isso tudo lá dentro do Mobile Vendas. E aí, o que aconteceu? A gente começou a olhar os feedbacks dos clientes dentro de loja para ver o que eles estão achando. Então, legal, já estive nessa loja antes, precisaria ter o computador, hoje foi muito mais rápido. Estamos conseguindo mais rápido. Muito bom, muito rápido, não tinha visto desse jeito antes. Legal, rápido de novo. Se já pudesse fazer o pagamento, seria ótimo, poderia existir uma comunicação entre vendedor e estoque para ir separando a minha compra. Tipo, legal, eu fecho rápido, mas ainda eu tenho que ir lá no caixa e tenho que ir no estoque. Não posso reclamar, os vendedores são sempre atenciosos, a venda foi muito rápida, mas demorou no caixa. Achei legal porque o atendimento ficou rápido, o vendedor me deu total atenção. Em outras culturas, a galera já ia mandar a gente tirar o negócio inteiro porque ele só é rápido e tem gente reclamando de alguma outra coisa. O que a gente fez foi o que está mais pegando para em cima disso a gente poder trabalhar na evolução dessa solução. Então, poxa, o insight é legal, comunicação entre vendedor e estoquista. Vai agilizar ainda mais a parte do atendimento. E a outra, que não é tão legal, que é estar demorando no caixa. Demorando no caixa é eu dou a bala para o cara, lá o doce, ele fica mó feliz, puta, foi rapidão, agora eu tenho 15 minutos na fila do caixa para pagar. Então, frustração para o nosso cliente. Em cima disso, o que a gente fez? Vamos para a segunda rodada, o que a gente tem que montar? Então, a gente foi e montou o mobile estoquista. O que é o mobile estoquista? A pessoa vai lá com o vendedor, ele fecha o pedido, já faz aquela reserva, ele envia essa informação para um app que o estoquista tem e ele já sabe, olha, o pedido foi feito, já está feita para a reserva, é esperar o cara pagar, a gente comunica, você já separa. Então, a gente fez esse cara e deu na mão do estoquista. E a gente também foi para a parte do pagamento, falou, vamos começar a brincar com esse negócio. Alguns estados, a gente já tem liberado a parte da nota fiscal eletrônica, então, a gente poderia brincar com isso, a gente foi lá e fez uma integração com o Pimpad para pagamento. Então, o cliente, se ele for pagar com cartão de crédito, ao invés de ir no caixa, ele faz direto com o vendedor e está pago o pedido dele. Nessa hora, eu envio para o estoquista e o estoquista já separa, ele pega o produto e vai embora. Então, a gente fez isso para falar assim, ah, mas isso vocês fizeram em uma loja e tal. Como que está o projeto hoje? A parte do mobile vendas, a gente já tem 4 mil vendedores, dos 8 mil da empresa utilizando o mobile vendas e a gente termina o rollout até o final desse ano. Então, a gente vai ter 8 mil pessoas usando essa solução que a gente desenvolveu. E em resultado, o que isso trouxe para a gente? A gente está vendo que algumas categorias, que o tempo médio de compra era de 20 minutos, caiu para 4. Então, é uma agilidade muito maior. Nossos vendedores conseguem atender muito mais pessoas dentro da loja, desde que exista tráfego. E aí, a gente vai falar um pouco disso também. E, na evolução disso, a gente pegou e falou, poxa, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar ainda da experiência. E aí, veio outros aplicativos, como um aplicativo que é o de venda bem, que o nosso vendedor pode ali fazer toda a parte de cálculo de margem de uma venda. Sabe quando o cliente começa a negociar um monte ali? Chega uma hora e ele fala, o vendedor fala, não, preciso aprovar isso com o gerente. Aí, vai falar com o gerente, ver se o cara passa a prova e ele poder fazer a compra. O que a gente fez? A pessoa já pega e envia essa informação e o gerente recebe essa informação falando, olha, o vendedor tal está querendo vender com uma margem de tanto. Você aprova? Ele fala, ok, já volta para ele liberado e ele consegue fechar o pedido. Então, com isso, a gente foi montando uma experiência que permitia com que realmente essa agilidade fosse entregue dentro da loja e a experiência fosse muito melhor. Então, legal, se o cara só comprava na internet porque é mais fácil, mais rápido e tudo mais, agora ele tem isso também dentro do nosso mundo físico, é mais fácil, é mais rápido, a gente não quer ficar empacando a sua vida.